Olá, só para registrar, muitos de nós, às vezes, ficamos o tempo todo reclamando da nossa cidade. Nós não olhamos o nosso município com os bons olhos. Nós apenas enxergamos o lado escuro das ações no município, da beleza do município, ela já não existe nos nossos olhares, na nossa mente. Então, ficamos o tempo todo amaldiçoando a nossa cidade, o nosso local onde moramos. Nós somos ingratos com a terra que nos acolhe. E isso não é bom. Não é bom porque o universo, ele compensa você por isso. Ele é recíproco. Se você não ama a sua própria cidade, você não ama a sua gente, o seu povo. E se você não ama o seu povo, você não ama nem a si mesmo. Você não está de bem com você mesmo. A nossa cidade, ela sempre vai ter alguns problemas, sempre vai ter dificuldades. Alguns momentos um pouco mais, outros momentos um pouco menos, mas isso faz parte da vida. É bem verdade que, às vezes, depende, algumas coisas dependem dos nossos administradores, dependem das pessoas que administram o nosso município. Mas nem por isso é motivo para ficar torcendo pela desgraça ou achando ou falando mal da nossa cidade, dizendo que a nossa cidade não presta. Estou falando aqui de Morro da Fumaça, mas estou falando para você aí da sua cidade também, aonde você está. Muitas vezes nós ficamos olhando só o lado negativo. E tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Não vejam alegria, não vejam coisa boa no seu município, na sua cidade, no seu bairro. Olham para os seus vizinhos e reclamam. Olham para a rua e reclamam. Olham para o meio ambiente e voltam e reclamam. O dia está chuvoso, está reclamando. O dia está com o sol brilhante e bonito, elas estão reclamando. Falou de ações na comunidade, a reclamação. Falou da associação de moradores, lá vem a reclamação. Falou dos representantes políticos, nem se fala. Nada presta, tudo é ruim. Aí daqui a pouco, como já falei outras vezes, ela olha para ela no espelho e não a reconhece e fica falando dela também, dizendo que ela não presta, que ela é isso e aquilo. Você está vendo como é que as coisas devem estar acontecendo? Muitas vezes tem pessoas... Olha, existem pessoas que muitas vezes não dá para a gente ficar perto. Ela é uma coisa ruim o tempo todo. Não é fácil aturá-la. E muitas vezes elas acham que estão agradando, falando mal de tudo e de todos. Porque existem aquelas pessoas que, às vezes, principalmente nas redes sociais, postam uma bobagem lá, outros vão embaixo e curtem aquilo ali só para ver o circo pegar fogo. O circo, o círculo pega fogo. Só por isso, só para ver a coisa ficar mais difícil ainda. E ela acha que está agradando. Falou desgraça, falou coisa ruim. Aí vem uns aplausos embaixo ali naquelas redes sociais, tanto no Facebook, nos seus sites, enfim. Nos seus WhatsApps. E ela acha que está agradando com o seu urubu o tempo todo em cima da sua mente, com aquele corvo dentro da sua mente, do seu subconsciente o tempo todo. E ela acha que está agradando. Aí vive falando mal de tudo e de todos. O tempo todo não para nunca. É dia e noite. Parece que ela dorme e acorda com a coisa ruim. Parece que fica a noite toda meditando coisa ruim para poder estar falando no dia seguinte. Essas pessoas não contribuem nada, nada, nada com a cidade. Estou falando hoje da cidade onde nós moramos. Em cada cidade tem essas pessoas. E, às vezes, essas pessoas fazem um barulho tão grande, tão grande, elas usam os meios de comunicação local, até a própria palavra, a conversa entre amigo e grupo, para poder colocar coisa ruim na cabeça dos outros. E aí, quem não conhece fica achando que aquilo é verdade. É, fica achando que é verdade mesmo aquilo que... Porque uma palavra maldita, ela custa sair das nossas mentes. Porque elas nos provocam medo, espanto. E quando essas palavras, esses assuntos, essas notícias nos provocam medo e espanto, o nosso subconsciente automaticamente ele grava. E aí a gente fica remoendo aquilo por dias. Até que vem uma coisa muito importante, feliz, que venha assumir o topo daquela notícia ruim na nossa subconsciente. Então a gente começa a ter uma vida um pouco mais feliz. Um pouco mais alegre, pelo menos. Mas, Beto, é preciso fazer as críticas. É verdade, é preciso fazer as críticas. Por exemplo, quando existe uma coisa errada na nossa comunidade, tem uma forma diferente de se fazer as críticas. Por exemplo, ver e identificar onde está a associação de moradores da comunidade. Ela existe? Não, não existe. Opa, então, já que eu quero fazer uma crítica e não existe uma associação de moradores, eu vou convidar alguns amigos para discutir aquele problema. E eu reúno alguns amigos e vou discutir alguns problemas. Aqueles problemas que estão pendentes naquela comunidade. Ah, mas tem associação? Não tem associação, mas tem um conselho local de saúde. Vamos lá no conselho local de saúde ou de segurança que tem no bairro. Vendo isso, feito a discussão, leve para o poder público. Não adianta ficar falando e envenenando os vizinhos, envenenando as pessoas. Não adianta ficar usando os meios de comunicações para postar bobagens. Por exemplo, vai e chama o prefeito da cidade. Nada mais é do que seu funcionário. Então você vai ficar falando mal o tempo todo do seu funcionário? Não, você não deve fazer isso. Você tem que chamar esse seu funcionário, que é o prefeito. É bem verdade que tem muitos prefeitos arrogantes, vereadores também arrogantes, que acham que são donos do município, donos do mandato, que não são, que é o dono é o povo. E eles recebem os valores que recebem. Eu estou no cargo graças ao povo, graças a todos nós. Então, o prefeito e os vereadores não se mandam. Como também não se mandam os deputados, senadores, governadores, presidentes, juízes, que são pagos com dinheiro público. Então não se mandam. O que manda é o povo. Ah, mas então eu posso lá dizer qualquer coisa? Não posso, porque eles merecem também respeito. Como nós gostamos de ser respeitados, eles também têm que seguir uma determinada norma que certamente fomos nós que aprovamos em relação a essas questões, de respeitar as autoridades, aquelas que nós escolhemos para dirigir a nossa cidade, cuidar do nosso bem-estar. Então nós precisamos, precisamos estar ligados nisso. Não podemos sair por aí bagunçando. Ah, porque então eu sou o chefe, eu sou o prefeito, é meu funcionário, o vereador é meu funcionário, o juiz é meu funcionário, eu vou então sair quebrando. Não, porque você é o patrão, você que paga os impostos, você não paga sozinho, então você não tem o direito de bagunçar as coisas. O que é que você pode fazer? Reunir em comunidade e discutir as ações para que, junto, chame o prefeito na sua comunidade e discuta a prioridade. Chame o prefeito, diz, prefeito, vem cá. Olha, nós temos esse problema e precisa ser resolvido. Vereadores, vem cá. Vocês, nós temos esse problema aqui e vocês precisam nos ajudar a resolver. E dessa forma, dessa forma nós vamos conseguir resolver os problemas comunitários. Mas não é ficar falando, comentando nas ruas, envenenando as pessoas. Isso não leva a nada, pelo contrário. E pelo contrário, isso leva, inclusive, a você, de repente, entrar no estresse de tanta coisa ruim que você fala, sente, você pensa e sente, você se emociona com ela, que você acaba se tornando aí um corvo. Uma coisa ruim. Você não consegue, se bem que o corvo não é uma, é apenas um pássaro. Não sei por que também, até hoje, que deram o nome do corvo como uma coisa ruim. O corvo não é uma coisa ruim. Hã? Por que, Rale? Ah, porque ele se alimenta de carne morta. Até isso ele tem um benefício, né? Ele faz isso quando tem as sujeiras por aí. Quando morre um animal, o corvo vai lá e faz a limpeza. Então ele não é de todo mal. Vamos usar outra palavra aqui, outro termo, então. É, é... Hã? Vampiro? Sanguessuga, vampiro. Isso mesmo. Então você suga a energia das pessoas e você só leva desgraça para as pessoas. Então nós temos que mudar esse conceito de fazer comunidade e de querer melhorar. Ah, Beto, mas eu vi uma coisa errada e não me aguentei. Você pode falar, mas primeiro você participa do movimento comunitário. Se não tem, você cria uma comissão, reúne alguns amigos no seu bairro, na sua rua e promove essa comissão. Promove uma comissão e aí você vai discutir os assuntos com as autoridades. Você tem essa obrigação. Sabe por quê? Porque você... Ninguém pediu para você morar aí nessa cidade. Você sair porque quer, para começar. Então se você sair porque quer, você não é dono da cidade, do seu bairro. Tem um monte de pessoas, tem diversas famílias junto com você. E essas famílias merecem respeito, não merecem a sua ira o tempo todo, essa sua carga de coisa negativa. Então, se você não gosta da cidade, fique quieto, saia, procura onde você quer morar. Agora, tem uma coisa. Não adianta. Se você não gosta da sua cidade, para onde você for, você não vai gostar da outra também. Porque o problema está aí com você, não é com a sua cidade. Porque toda a matéria, a cidade, além das pessoas, existe o material que a gente mal reclama. Toda a matéria é possível ser arrumada, ser melhorada. Então, o problema está com você, não é com a sua cidade, não é com os seus vizinhos. Se for com os seus vizinhos, é possível você discutir, conversar, melhorar. Se for com a parte política do seu município, é possível, através das reuniões, das conversas comunitárias, você chamar os seus funcionários que são prefeitos e vereadores para promover o debate. Agora, não seja uma coisa ruim, um estorvo aí na sua comunidade. Não seja. Seja uma coisa boa. Se você até agora usou dessa temática para poder chamar atenção, não faça mais isso. Chame a atenção de outra forma. Ao invés de você sair nas ruas falando o tempo todo, falando mal, ou estar sempre de mau humor, sempre de mal com a vida, mude seu pensamento. Mude. Está na hora de mudar. Nunca é tarde para a gente recomeçar. E você pode até continuar fazendo as suas críticas, mas faça de uma forma diferente. Organizando a comunidade, ajudando a resolver os problemas. Olha, tem gente tão ignorante, tão ignorante, que quando, por exemplo, vou falar aqui na parte política, tem gente tão ignorante que, às vezes, um partido que não é o dela está no governo. Ela vive o tempo todo xingando, falando mal, procurando destruir. Porque ela é partidária. E ser partidária é igual ser um religioso nato. Ser um partidário nato é igual como ser um religioso nato. É igual como ser um torcedor nato, fanático. Nem nato, é fanático. Só atrapalha. Atrapalha o time de futebol, porque vai lá, briga e pune a equipe. Se é religioso, vai lá de tanto falar bobagem, atrapalha a igreja, porque a igreja não é isso, a igreja é paz, é amor, é reconciliação, é busca do bem. E elas promovem o mal quando são fanáticas religiosas, porque estão sempre brigando com outra religião, que isso não tem nada de bacana. Pelo contrário, isso é ruim, é muito pequeno. E na política não é diferente. E tem pessoas que falam tão mal, tão mal, só que daqui a pouco o partido dela vai para o poder. Aí ela vai administrar, ela vai fazer parte do governo. Mesmo ela não participando de nenhum cargo político, mas ela faz parte. E aí, meu irmão, minha irmã, a coisa está ruim, e aí ela fica quietinha e começa a defender coisas ruins do seu município, porque é o seu partido que está no poder. Ela não tem a coragem, a capacidade de criticar o seu próprio partido, o seu próprio governo. E isso se chama ignorância, ignorância política, que nada contribui. Porque o bom político, independente da sua, e tem muitos bons políticos, independente da sua sigla partidária, ele está sempre cobrando do seu partido. Está sempre cobrando da administração do seu partido. As cidades estão divididas entre o partido A, B ou C, que coisa ridícula. Ah, mas eu gosto, meu partido, bem, pode gostar, mas isso não deveria ser um divisor de águas. Se o meu partido, e outra coisa, todos os partidos estão envolvidos com corrupção no país. Todos. O seu, o meu, o do Halia, do Volner, que está aqui, de qualquer uma pessoa, estão envolvidos. 100% envolvidos com corrupção. Ou um pouco mais, um pouco menos. Mas por que estão envolvidos com corrupção? Por causa desse tipo de pessoa. Dos fanáticos partidários, que mesmo sabendo que seu partido está errado, fique cobrando. Eu já saí de dois partidos duas vezes, hoje estou sem partido. Saí por causa disso, porque eu não concordava com as coisas erradas que estavam acontecendo. Ah, eu paguei um preço? Não, não paguei um preço, não. Não paguei um preço. Ou se eu paguei, eu paguei um preço que valeu a pena. Porque eu não posso concordar com as coisas erradas que estão acontecendo. Seja no meu partido, na minha religião, seja no... O time de futebol a gente releva, porque é mais um esporte mesmo. Dentro da minha família, dentro da pessoa que eu... Junto com as pessoas que eu convivo, eu não posso aceitar que elas cometam erros um atrás do outro. E eu fique calado. E eu tenho que procurar contribuir para corrigir isso. E o grande problema do município, se eu não gosto do meu município, é isso. Eu não gosto do meu município porque, na verdade, o problema está comigo. A partir do momento que eu começar a amar a minha cidade, meu município, meu bairro, as pessoas que convivem ali, eu vou começar a olhar com bons olhos, vou começar a mudar a minha forma de fazer essa política comunitária, que é de bem-estar, mesmo fazendo as críticas ou autocríticas relacionadas a diversos assuntos, que é importante ser feito, mas que isso seja feito com ternura. Não pode ser com ódio, com raiva. Não pode ser com arrogância, com maldade. Não pode ser por fanatismo. É preciso ser por convicção, por coerência, por responsabilidade social. É preciso ter respeito com as pessoas. É preciso ter respeito com o nosso município, com a nossa cidade. É preciso ter respeito conosco mesmo. O dia que nós começar a mudar, a ter essa mente mais evoluída, certamente nós vamos contribuir muito com o nosso município. Então, você aí que é fanático, pare com isso. Não, se você tem aí uma paixão pela sua sigla, seja ela religiosa, esportiva ou partidária, tem problema, mas seja justo. Seja justo. Não permite que o seu partido faça coisa errada e você aplaude porque é do seu partido. Não fique criticando o outro, mesmo nas coisas boas, só porque você é contra, só porque não é do seu partido. Não faça isso. Não seja mais uma pessoa ignorante aqui nesse planeta. Está na hora da gente mudar. É possível mudar e melhorar as nossas vidas. É possível. Feito essa conversa comunitária de hoje, nós já estamos... Começamos um pouquinho de atraso, né, Rale? Que hora é agora? Tem uma aí? Vamos lá? Já está na hora da gente parar. Está vindo aí o Valnei de Bem. Já está aqui no nosso... É as nove horas, né? O Valnei de Bem, que o programa O Despertar já vai entrar conosco. Tem alguém aí, Rale? Não tem ninguém? Ninguém participou hoje? Pois bem. Foi compartilhado com os outros canais também? Foi? Então tá bom. Eu vou ficando por aqui. O Valnei de Bem já está entrando. Nós vamos a um breve intervalo. Então você já entra aqui no programa MF Sua Intervista com o quadro O Despertar. Voltamos já. Agora, claro, no comando de o coach Valnei de Bem. Voltamos já. Tchau. Tchau.